E pra você ligado na programação da sua UERN TV, o nosso muito boa noite, começamos agora mais um programa Canto Potiguar Duetos. Aqui sempre recebendo os grandes nomes da música Potiguar e hoje temos a honra, o prazer de convidar Juninho Voice, ele que veio lá de governador, Mossoroense e veio hoje contar um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vindo à UERN TV, Juninho. Valeu, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela participação. Então começa contando pra gente como é que você começou a sua carreira musical, como é que você se descobriu músico, como foi que você iniciou a sua carreira na música. Comecei assim, era tipo uma brincadeira, a gente montou uma banda chamada Geração 4, aí começamos a fazer shows, assim, nem ganhando dinheiro no início assim, só por brincadeira mesmo. E depois foi virando coisa séria e começou a ser uma profissão. E o Geração 4 começou aqui em Mossoró ou foi lá em Governador? Governador do Ser Rosado. Governador do Ser Rosado. E qual o estilo da banda? Como é que você começou? Rock, Rock, Reggae, MPB. Tocando quais influências musicais? J-Quest, Skunk, Capital Inicial, bandas assim. E você sempre, como vocalista, sempre fazendo esse trabalho vocal, além de tocar também o violão? Antes eu não tocava, só cantava, e depois teve que aprender um pouco do violão para ficar mais independente e poder fazer shows também. E depois do Geração 4, como foi que deu sequência à sua carreira? Como foi que prosseguiu aí os seus caminhos na música? Aí eu entrei em rotas totalmente diferentes. Foi para bandas de forró, passei pelo Forró Ferroado, Felipe Guerra, da cidade de Felipe Guerra. Passei seis meses lá, depois saí dessa banda, entrei em outra banda de forró, chamada Forró da Mídia. Passei oito meses nessa banda, aí saí dessa banda, gravei CDs com Forró Ferroado e com Forró da Mídia. Depois, quando saí dessa banda, fiz uma parceria com um rapaz aqui de Mossoró, chamado Marcondes. A gente montou a banda Disco de Vinil, que é uma banda ballet. A gente toca hoje. E durante essa sua passagem aí pelo Forró, conta pra gente mais como é que foi essa participação. Você mudou de rito, né? Começou com pop rock, com rock nacional, depois foi pro Forró. Foi uma mudança brusca pra você ou foi mais uma experiência que veio agregar? Foi uma experiência pra agregar mesmo. Foi bem diferente, assim. Foi, no início, eu achei bem complicado, assim, de pegar o jeito como é que o pessoal cantava o Forró. Mas depois eu me adaptei e hoje a gente toca com a Disco de Vinil, um repertório bem variado que consegue agradar a todos os públicos. Assim, toca um pouco de cada estilo, né? Então, Juninho, vamos conhecer um pouco aí do seu trabalho. Vamos tocar uma de quando você começou. Lá do início mesmo. Tudo é tão bom E azul Calmo como sempre Os olhos pescaram de repente Eu sonho As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se deixam E os segundos Não tem fim Um dia feliz As vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Maravilha Maravilha, tá? Esse é o Juninho Voice Aqui na programação Do Canto Porto Igual do Etos Ô, Juninho Você tocou a música do Jota Quest Que foi uma das suas primeiras Na sua carreira Quando você começou lá na primeira banda Geração 4 Depois você passou pro forró Como você contou pra gente Será que dava pra fazer também Uma dessa época aí? No violão? No forró? Sim Você pode Ficar com quem você quiser Que não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore Quando alguém comenta Eu não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outro alguém E hoje Mesmo separado Sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes eu sofro E vem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de um passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Tá aí, esse é o Juninho Voz Aqui no canto Potiguar Duetos Juninho, você falava aí pra gente Da banda Disco de Vinil Que é o projeto que você está atualmente Fazendo banda baile Fazendo várias apresentações aqui na região Fala um pouco pra gente aí Como foi que surgiu esse projeto do Disco de Vinil E como é que está sendo hoje Onde é que está sendo as apresentações Vem tocando aonde Aqui em Mossoró, em Governador Como é que está aí a banda No tempo Eu ainda estava no Geração 4 Eu conheci um rapaz aqui de Mossoró Ele é formado em música aqui na UERN O nome dele é Marcão de Silva Aí a gente Ele até tocou ainda com a gente no Geração 4 Algumas festas assim Aí a gente se conhecia E já veio essa ideia de montar Uma nova banda De fazer um novo projeto E montamos a Disco de Vinil Aí veio a ideia Ano passado a gente lançou o primeiro CD Que já foi com a questão da Copa do Mundo Já veio nesse tema aí A gente lançou a música da Copa Gravou o clipe e tal E a pessoa A partir daí o pessoal começou A conhecer mais a Disco de Vinil A partir daí Aí a gente começou Esse ano agora A gente gravou o DVD E vamos lançar Foi gravado aonde? Foi gravado Na saída pra Tibau É uma festa Uma chácara A gente aproveitou e Gravou esse DVD Vai lançar daqui a um tempo E o repertório da banda Bem mesclado Bem variado Estilo baile mesmo Toca tudo um pouco E como é que é a formação Do Disco de Vinil? Quantos músicos? A formação da gente É assim São seis músicos Bateria Percussão Contrabaixo Guitarra Violão E voz Teclado E as apresentações Sempre aqui em Mossoró Na região Região Semana passada agora No sábado A gente esteve em Icapuí, Ceará Tocando a festa do casamento Fazendo aniversário Casamento Formaturas É isso aí Né, shows Enfim Tá legal Esse é o Juninho Voz Aqui no Canto Portuguai do Eto A gente faz aqui Uma pequena pausa Um breve intervalo comercial E voltamos daqui a pouquinho Com mais Juninho Voz A gente faz aqui Quando a vida não funciona Como a vida já tinha E eu não posso Super rar O seu fio Vamos lembrar A testa do meu amor Vamos ver Os olhos Os sorrisos Os sorrisos Os sorrisos Dali I will be loving you till 17 Baby, my heart could still fall as 123 I think about how people fool in love in mysterious ways Maybe just a touch of a hand Me, your foreign lover, every single day I just wanna tell you who I am So honey, now Take me into my loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my big heart I'm thinking out loud Maybe we found love right where we are Where my hand begun and the memory fades And the crowd don't remember my name Where my hands don't play the strings the same way I know you still love me the same Cause honey, you so can never grow Oh, it's evergreen Baby, you is my forever in my mind The memory I think about how people fool in love in mysterious ways Maybe it's a part of a plan I'll just keep on making the same mistakes Hoping that you'll understand Baby, now Take me into my loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my big heart I'm thinking out loud Maybe we found love right where we are Maybe we found love right where we are Maybe we found love right where we are Muito bem, Thaís, é o Juninho Voice Mostrando todo o seu trabalho, toda a sua variedade Toda a sua diversidade aqui no Canto Potiguar Pela sua UERN TV Obrigado a você que nos assiste Você que nos acompanha pela telinha do canal 21 Na sua TV a cabo E também você que nos assiste através também Do nosso canal no YouTube Ô Juninho, você além desse trabalho como cantor Mostrando aí toda a sua variedade musical Todo o seu repertório Tem também o seu lado compositor Como é que é trabalhar esse lado de composição De onde é que vem as inspirações Para as suas canções Eu gosto mais de fazer composições assim Contando histórias de amor Histórias de vida real mesmo Que acontece Algum fato que acontece assim Aí eu vou Pego, faço A harmonia aqui das notas E vou e faço uma canção Então a sua inspiração é o amor Mas com você ou com outras pessoas? Com mim e com outras pessoas também Então vamos fazer o seguinte Vamos cantar mais um Agora eu quero que você cante uma sua Uma canção que fala de amor Do seu repertório Essa daqui eu vou Mandar para a minha namorada Qual é o nome dela? Sandra O nome dessa canção é Julieta e Romeu Eu ontem conheci uma garota E logo me apaixonei Pela cor do seu olho Eu juro Isso nunca tinha acontecido Antes comigo estava eu e um amigo E ela com seu jeito tímido De ser me conquistou Me conquistou Com o seu jeito de me olhar Seu jeito de sorrir Seu jeito de cantar Seu jeito de agir Eu fui me apaixonando Aos poucos fui gostando Daquela mina linda Que estava ali cantando Foi a primeira vez Que isso aconteceu Como um amor tão lindo Julieta e Romeu A química perfeita Rolou uma atração E naquele momento Peguei meu violão Toquei um reggae Expressei o meu amor Como um garoto apaixonado Dom Juan conquistador E dentro dos seus olhos Eu vi o seu encanto Daí senti que ela também Estava gostando Do som que eu tocava Que a fascinou O ritmo perfeito Ah, eu sei que ela gostou Do som daquele reggae Que eu estava a tocar Pois os seus olhos verdes Não paravam de brilhar Seu jeito de me olhar Seu jeito de sorrir Seu jeito de cantar Seu jeito de agir Eu fui me apaixonando Aos poucos fui gostando Daquela mina linda Que estava ali cantando Foi a primeira vez Que isso aconteceu Como um amor tão lindo Julieta e Romeu A química perfeita Rolou uma atração E naquele momento Toquei meu violão Tudo bem, tá? Gravado aí na época Na época da Copa do Mundo Fala um pouco pra gente Que música é essa E como é que foi a gravação Desse clipe A música é sua? É, é minha Foi assim A gente tinha a intenção De gravar o CD Né? Com a disco de vinil Aí só que Gravar só músicas De outros artistas Fica assim Eu acho que ficava chato Aí a gente pensou Vamos botar pelo menos Três músicas Da gente No CD Pra lançar Pro pessoal ouvir Vai que dá certo, né? Aí a gente foi Lançou Gravou o clipe Da música E lançou aí no YouTube Galera Na Balada do Brasil Pô, legal E Essa gravação Foi feita onde? Foi feita por aqui? Foi feita em um estúdio Onde a gente gravou O nosso CD No Master Sound Studio Aqui em Monsauró mesmo A gente gravou E deu certo A galera gostou muito Então vou fazer o seguinte Eu vou encerrar aqui O segundo bloco Do nosso programa Encerrando com essa música Aí do Juninho Que vai cantar um pouquinho Pra gente aí De Na Balada do Brasil Assim Deu mole na balada Eu vou pegar geral Já vi Romanias Minapira É poesia nacional Balada sertaneja É sempre alto astral E na Copa do Mundo Brasil é mais legal Se joga também Se joga também Vem comigo dançar Vem junto com a torcida Do Brasil comemorar Se joga também Vem pra cada Uxô A galera se agita Quando o Brasil faz o gol As mina piram e a torcida Se agita quando o Brasil faz o gol As mina piram e a torcida Se agita quando o Brasil faz o gol Eu hoje tô feliz O Brasil vai jogar Passa a bola A tribo Faz a fita As mina Minapira Com Neymar E aqui mandando bem A gente vai tocar Juninho e Marcones Na balada Vem dançar Se joga também Vem com a disco dançar Vem junto com a torcida Do Brasil comemorar Se joga também Vem pra cada Uxô A galera se agita Quando o Brasil faz o gol As mina piram e a torcida Se agita quando o Brasil faz o gol Tudo bem, já de volta aqui no Canto Potiguado Etos Pela sua UERN TV Obrigado a você mais uma vez Você que nos assiste aí na telinha do canal Vinte e um da TCM E também através do nosso canal No Youtube Já de volta aqui com o Juninho Voz Falando um pouquinho da sua trajetória Da sua vida Da sua carreira musical Juninho, você falou muito pra gente A respeito da banda disco de vinil Que é o projeto que você tá atualmente Mas paralelamente Você tem o seu trabalho solo Tem a sua carreira Como é que estão os projetos aí Pra gravação de um CD Quem sabe autoral De um produto seu comercial A gente tá com esse trabalho da disco Vamos lançar o DVD Em breve, acho que ano que vem Eu tô lançando o meu CD Solo, né? Juninho Voz Porque eu tenho esse trabalho aí Com o Marcones Da parceria com a disco de vinil Aí a gente vai primeiro lançar esse DVD Ver o que vai dar Como é que vai ser a reação do público Se vai ser legal pra gente E depois, ano que vem Eu tenho esse projeto De gravar um CD solo E como é que você vem pensando esse projeto? Já pensa num estilo? Ou uma coisa mais variada? Como é que você pretende se lançar no mercado? Eu pretendo lançar músicas próprias Minhas composições E fazer um trabalho bem diferenciado Legal, assim Bacana E por falar em suas canções Em suas composições Dá pra você fazer mais uma pra gente? Você fez aí a música da Copa Que você tocou no ano passado Na Balada do Brasil Música muito boa, inclusive Bastante comercial Tem mais uma surpresa aí Do Juninho Voz pra gente Tem mais uma que a gente gravou na No CD aí da disco Que a gente lançou É uma música de balada mesmo Tocar nas festas pra galera dançar Música Hoje é meu dia de sorte Vou sair, vou zoar, dou dançar Camina do lado Liga o som do carro Convidei a galera pra gente sair Pra curtir o batidão Minha banda tá tocando Vem sentir essa pressão Vem, hoje tem balada Vem, a festa tá gelada As meninas piridas Pedem mais, querem mais Vem, hoje tem balada Vem, cerveja tá gelada Vem, cerveja tá gelada Convidei as paniquetes Piriguete Tem demais Música Ô Juninho, como é que tem sido a recepção do público com esse seu trabalho? O público tem aprovado, tem prestigiado, tem elogiado, tem acompanhado também nas redes sociais Como é que tem sido a interação do seu público? A galera sempre se segue aí no Instagram, Facebook, a galera compartilha aí o nosso trabalho É legal E por falar em Instagram, Facebook, né? Quem quiser conhecer mais um pouco aí desse seu trabalho através aí das redes sociais Como é que faz pra achar você na rede social? Instagram aí, arroba Juninho Voz 1 Juninho Voz 1 Facebook também, pode lá colocar Juninho Voz Já me encontra lá E tem alguma coisa a respeito de YouTube? Vídeos? Algum canal que tenha um vídeo? Tem alguns vídeos lá, pode colocar Banda Disse de Vinil Juninho Voz que aparece lá no YouTube Aparecem alguns vídeos da gente Bacana, então foi um prazer receber você aqui na programação da URN TV Eu quero agradecer a sua disponibilidade, agradecer por você ter vindo E deixar o espaço aberto aí para as suas considerações finais aqui no nosso programa Valeu, foi um prazer estar com vocês aqui E espero voltar outras vezes aí Maravilha, tá aí, esse é o Juninho Voz Aqui na programação do Canto, Ponto e Guaduetos A gente vai ficando por aqui E vamos encerrar com música o nosso programa, né? Juninho vai tocar a nossa última saideira Pra gente fechar com chave de ouro o programa de hoje Oh, mozão Cheguei à conclusão Já faz tempo que a gente fica Pois o namoro, sei lá, a gente enrola Eu sinto falta de você Quando não está aqui Sei lá, dá vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar? Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar E no buscar de olhos Tá passando mais de um mês A gente fica velho O que a gente fez Não deixa o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Momozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuidar de mim Eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuidar de mim Eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Eu não desisto de você Eu não desisto de você Eu não desisto de você